Oi, amadas e amados, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no meu canal, meu muito obrigado. Sem vocês inscritos no meu canal não seria nada, por isso eu sou muito grata a Deus por ter vocês aqui, gente. Por isso eu tô sempre respondendo todos os comentários, não deixo um pra trás, ainda mando uns beijinhos aí no final do vídeo, né? Em retribuição do carinho que vocês têm comigo, né, gente? A gente tem que retribuir, né? Vocês são tudo aqui no canal, né? Sem vocês o canal não vai pra frente. E hoje é o vídeo, gente, vocês estão vendo com a mesma roupa. Vocês escutaram aí, gente, o Ed já tá martelando. Por que será, né, gente? Porque hoje é o vídeo da construção da mesa com as cadeiras, gente. Eu tô muito empolgada e vocês vão acompanhar tudo, 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 gente. Vai começar agora depois do almoço, né, gente? Vendo da cidade, nem com o almoço do Michi comprou um Mermitex, ele já tá aqui. Vamos ver o que ele tá aprontando, o que ele vai usar. A mesa tá pronta, gente! Olha! Tô brincando, gente. Ele vai usar isso aqui pra quê, Edu? Vai prender a madeira pra cortar. Ele vai prender a madeira aqui, mas que falta de educação, né? Vamos apresentar, né? Ele cumprimentar vocês. Olá, pessoal, tudo bom? Ederson. Então é isso, gente, ó. Ele já arrumou umas coisas aqui. Eu não sei se ele vai começar fazendo os pés, não sei. Ele vai começar fazendo o quê? Serrar as madeiras. Vai serrar as madeiras, gente. Vamos ver, então, acompanhar. Ele tá me garantindo que essa mesa fica pronta hoje. Sei não, hein? Sei não, hein? Como sempre, um probleminha dá mesmo, ó. As madeiras vieram tortas, ó. Tem que desentortar isso aí ou senão comprar outra. Mas vai dar certo, gente. Calma aí. Pera aí, gente, ó. Vou marcar aqui. Ó, gente, ó. O projeto que ele fez na mesa, ó. Eu até já postei nos stories lá. Eu vou postar isso entre pé. Ó, gente, ó. Deu certo. Ele arretou a serrana, hein, Zé? Ó como é que ficou. Esse aqui vai ser o pé da mesa? Uhum. Ó. Aí, depois... Acho que é depois que devia ser pronto, né? Ele vai lixar, vai passar tinta, verniz, né? Vai ficar chique, 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 chique. Agora você tá trocando a lâmina? Uhum. Vou usar essa lâmina aqui, gente, ó. Gente, ele fez a armação, mais ou menos, aqui, né? Como eu queria uma mesa quadradinha, vai ser desse tamanho aí. Vai sair 80 por 80. Não é bem? É. Vai ficar meio chique. E agora o que vai fazer? Agora eu vou lixar. Ele vai lixar, gente. Ih, tá chique eu lixar. Fala lixar sempre. Gente, olha só o tanto de pó de serra. Olha que você aqui pode pôr no ninho pra galinha, pode? Isso aí. Olha só. Usava isso aqui pra pôr no presépio. Gente, ele tá lixando, ó. Esse aqui já lixou, agora ele vai lixar o outro. Esse aqui já tá lixado? Tá. Gente, olha de pertinho pra vocês verem a diferença. Vou mostrar uma que não tá lixada. Ó. Olha. Tá vendo? Soprar aqui. Olha a diferença, ó. Foi dessa madeira aqui. Só que aqui já tá lixada, gente. Ó, imagina depois isso aqui pintado e passado verniz, gente. Nossa, eu fico muito empolgada. Qual será o próximo passo? Montar o pé. Agora vai montar o pé, gente. Gente, eu não tô gravando tudo, porque... Olha lá a bagunça que o Diô e Prontou brincando. Porque eu fui lá dentro da banha do Diô e esse celular é o mesmo que... Eu edito e respondo os comentários. Então, eu postei hoje o vídeo da feira. Então, ainda tô com os comentários atrasados lá. E olha que eu gosto de postar e já ir respondendo. Então, eu peguei ele um pouco pra mim ir respondendo. Gente, ele comprou esse caixinho de ferramenta. Eu tava... Serra Copa. Serra Copa? Será que eu tô? Ah, gente, pera aí. Eu ponto um monte de confusão, ó. Jogo Serra Copa. 11 pés. Você falou que isso aqui vai ser muito útil pra ele tá fazendo a mesa, gente. Na verdade, eu vou ser sério pra vocês. Tem muita ferramenta ainda que ele precisa. Se ele tivesse as ferramentas certas, ele faria muito mais, gente. Mas eu tô com fé em Deus que o mês que vem vai dar pra me receber do YouTube, né? Que eu tô desde fevereiro sem receber, gente. Não consegui juntar os dólares, não. Porque os anúncios tão sendo pouco assistidos, né? Então, não tá dando pra me juntar. Mas assim que juntar, eu quero ver se ele compra as ferramentas. Porque nós temos outros projetos aqui pra construir na nossa casa. E ele precisa das ferramentas certas. Olha o tanto que tem, ó. O que eu estiver usando aqui agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso isso aqui. Ele tá montando as peças da ferramenta, gente, ó. Tem que desligar a bomba. A bomba tá ligada também, ó, gente. Agora ele vai furar a madeira. Acho que lá dentro resolver as coisas. Mas eu vou deixar o celular com ele também. O que eu ia resolver era no celular. Então eu vou estar gravando as partes, gente. Porque se eu gravar tudo também, vai ficar muito longo, né? Porque é bastante tempo de trabalho. Agora sim, tá mostrando certinho. Eu limpei a câmera, ó. Ó como é que fica aqui, ó. Aqui ele vai pregar pra fazer a trava. Os lados, as laterais da mesa, gente, ó. Então esse aparelho é muito importante por causa disso. Aqui eu vou furar. Vou dar um pouquinho aqui, ó. Até aqui mais ou menos. Certo? Aqui, ó. Eu vou serrar em volta. Eu vou deixar só essas coisinhas aqui, ó. Vai ficar assim na madeira. Entendeu? Ó, quem serrar eu volto pra mostrar pra vocês. E aí no pé, no pé, vou furar com a outra maior que essa aqui. Uma assim. Vou furar esse aqui bem aqui. Furando ele aqui, essa parte que no caso fica maior aqui, vai encaixar dentro da madeira. Entendeu? É, gente, a hora que ele estiver fazendo isso, eu vou mostrar pra vocês. Ele vai fazer atrás. Que ele explicando assim, às vezes vocês não entendem. Porque eu não tô entendendo. A hora que vocês verem tudo montado, vocês vão entender. Cortar duas travas laterais. Depois ver o tamanho do pé que eu quero certinho. E até montar do pé. Ó, gente, ó. Ele até já pregou aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu vim rapidinho, que o Diogo tá dormindo sozinho na sala lá. Ó. Ui, tá frio, que foda. Olha a bagunça, gente. Todo serviço, pronta bagunça. Não tem jeito, né? É reforma, é construção. Ó, gente. Ele pegou o disco. Ele vai lixar na furadeira. Que ele vai ser mais rápido. Que nem ele falou. Porque ele fica lixando na mão na furadeira. Ele coloca isso aqui na furadeira. Ele vai rodando e no instantinho lixa. Gente, ó. Já é noite, ó. O Ed ainda continua trabalhando. E a mesa tá quase pronta. Quer dizer, a armação tá quase pronta. Eu empolgo demais a Z, gente. Olha ali. Ai, gente. O tamanho que eu queria. Bom dia, amadas e amados. Hoje já é outro dia. E o serviço aqui continua. Ó, gente. A mesa tá quase pronta. Olha. Ó, e ele tá parafusando. E depois que ele parafusar tudinho, gente. Ele vai lixar. Vai ficar que nem essa aqui. Ó a diferença, ó. E depois tem que pintar ainda. Fazer as cadeiras. Hoje vai ser um dia de bastante serviço, gente. Acho que eu não... Acho não. Acho que eu não vou gravar o almoço. Nem vou gravar o almoço. Não vou focar só na mesa, gente. Senão vai ficar muita coisa para mim. Aí eu não fico nem lá dentro, nem aqui fora, né? Gente, ele já lixou essa parte. Passando a lixa grossa. Agora ele vai passar a fina. A diferença do lugar que não lixou. Deixa eu ver se tá com o freste aqui. Pera aí. Ele passou essa grossa. Aí depois vai passar essa fina, né? Isso. E a mesa tá praticamente pronta, gente. Quer dizer, quase pronta, né? Eu já tô falando que tá pronta, gente. Só falta pintar. Olha que linda. E eu não importo, gente. Ficar esse sinal. Que depois eu vou comprar um negócio que tem lá na mesa da mãe. Uma toalha de prástico. Eu vou emprastificar ela de prástico. Pra depois é... Comprar uma toalha pra pôr por cima. Ou vou comprar um prástico transparente. Depois vocês vão ver o jeito que eu vou mostrar. Ó. 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 a gente a mesa ficou pronta a gente eu tô apaixonado na mesa olha só ó gente agora ele vai começar a fazer a cadeira gente bom pessoal já lixei agora eu fiz aqui tá vendo vou fazer um círculo aqui bem aqui encaixar ele pra travar aí vai ficar perfeito ok vamos lá então e aí e aí e aí